Gente, vamos falar de casos relacionados à violência contra a mulher. Impressionante, isso não para, né? Esse caso é terrível. Em Iapim, um homem de 37 anos, ele foi preso, novamente a gente vai usar a palavra suspeito, né? Ele foi preso, suspeito de tentar matar a companheira enquanto ela dormia. Então, segundo a polícia civil, a vítima caminhou aproximadamente 4 quilômetros a pé em busca de ajuda. O Roberto Tomás está chegando aqui com detalhes desse caso. Tomás, que coisa trágica, hein, rapaz? Muito triste, Nico. A vítima teve queimaduras de segundo grau em 40% do corpo. Isso é um absurdo e já que ela caminhou também 4 quilômetros a procura de ajuda. Do córrego Bela Fama, lá no município de Iapim, até a casa de um familiar para ser socorrida. Segundo informações, ela e o companheiro dela, o marido, estavam fazendo uso de bebida alcoólica. Em um certo momento, ela foi dormir e ele aproveitou para atear fogo. Ele pegou um galão de gasolina, derramou sobre o corpo da mulher e ateou o fogo. Ela acordou na correria, viu que ele estava assistindo a cena e correu para o banheiro, ligou a água do chuveiro e conseguiu apagar o fogo. Nesse momento, ele fugiu para uma área de mata, ela saiu correndo pela estrada e andou aí por 4 quilômetros até ser socorrida por um familiar ao hospital da cidade de Iapim e ser transferida para um hospital da região que tem mais estrutura. Segundo informações, o casal já vivia em brigas e ele já falava em fazer esse tipo, em cometer esse crime, atear fogo nela. Então, mas ela nunca tomou uma decisão de procurar a justiça, de procurar uma delegacia, de fazer um boletim de ocorrência ou procurar a delegacia da mulher para poder falar, expor esse problema, expor essas ameaças. Então, até mesmo por medo do companheiro brigar, bater e fazer outras atitudes. Mas o pior aconteceu no comércio, que foi essa terrível cena que a gente não quer nem imaginar, mas a polícia trabalhou rápido desde o dia 24 de fevereiro para poder prender esse homem que já está à disposição da justiça e vai responder por esses crimes. Eu quero falar que na ocorrência, alguns deles já foram citados aqui e já está até nas minhas mãos, que foi a tentativa de homicídio qualificada com quatro qualificadoras, que foi um motivo torpe entre eles, o que dificultou a defesa da vítima. Também foi o emprego do fogo, de ter ateado o fogo na companheira dele e também praticado contra a mulher e as razões e condições do sexo feminino. São as qualificadoras aí que ainda vão pesar bastante no momento em que esse homem for a julgamento. de comércio. Brincadoras, né, Tomás? Diz respeito ao meio cruel, né? E é crueldade, né? É uma covardia. Até há fogo. Enquanto a pessoa está dormindo. A gente fica brincando, né, Tomás? Eu vou ali para casa curtir o meu sono de justo. Porque na hora do sono, você está completamente vulnerável. Entregue, entregue. Você está em outro patamar, né? Aí a pessoa chega, ateia fogo com a pessoa dormindo. Ah, é muita covardia. Obrigado, viu, Tomás, por sua informação, meu amigo.